A gravidez e a adolescência vem crescendo a cada ano. Mas pode ser evitado com apenas uma boa conversa, um bom diálogo. É o que mostra a reportagem do Anderson Alves. Vamos ver. Jovens mães. Jovens ainda sem experiência de vida. Uma realidade onde a curiosidade aguça a descoberta. Uma conversa aberta e franca é capaz de evitar uma avalanche de problemas futuros. Para o diálogo em família não tem hora. Pode ser a todo momento e sempre em um local reservado onde a privacidade é mantida. Pais e filhos trocam experiências e se comunicam de forma simples e acima de tudo com respeito. Gravidar não é um crime. Se engravidasse, eu amaria da mesma forma. Trocaria da mesma forma. Só que não é o momento. Eu tive a minha primeira filha aos 16 anos. Engravidei, lógico, com 15 e tive aos 16 anos. Mas nessa época não foi tão difícil para mim. Porque a própria cidade oportunizava para você não ter esse choque. Culturalmente falando, a parte de esporte, de educação. Então, a gente foi até porque a gente não tinha muitas oportunidades nessa área. E eu tive total apoio da minha família. Casei muito jovem, porque o pai assumiu a gravidez. Então, eu tive todo esse apoio, todo esse suporte. Mas eu te digo com toda certeza. Hoje eu não posso dizer que eu me arrependo de ter tido a minha primeira filha aos 16 anos. Com certeza não. Mas é algo que eu não aconselho para nenhum adolescente fazer. Inclusive, repasso isso para as minhas filhas. Porque é sim uma responsabilidade muito grande. Filho é para toda a vida. Com 17 anos, Fabiane não se inibe diante de tais assuntos como sexo e drogas. Para a mãe, ela conta e esclarece as dúvidas. Todos os pais tiveram seus momentos. Passaram por tudo que a gente hoje passa. E a minha mãe, ela sempre teve um diálogo muito aberto comigo. Sempre deu a oportunidade de eu falar das minhas dúvidas, dela me ajudar. Eu sei que gravidez é uma responsabilidade muito grande. É uma... Quando você é engravida, você tem um filho e já não é mais só você. Entendeu? Então, toda a família também se envolve. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Converso com ela sobre sexos, cuidados também. Que é necessário ter. Então, não é assim que minha mãe seja liberal. Mas ela tem que passar a realidade. Conversa que poderia ter evitado a gravidez destas duas adolescentes de 15 e 16 anos. Sem qualquer conhecimento, mantiveram relações sexuais com os primeiros namorados. Sem se prevenir. As consequências, um filho ainda na fase do descobrimento da vida. Passar aí assim, passar de vestir, assim, pra nenhum lugar assim eu não posso. Porque ela só mama, não come nada. E também, ela tá muito novinha pra deixar assim. Não tem como deixar também. E... Trabalhar vai ser difícil. Vai, trabalhar não tem como. Porque não tem como levar. E não tem quem olhe, que ela só mama. Eu não gosto de festa, né? Mas vai me impedir. Se eu gostasse, ia me impedir que eu ia ser a festa. Mas, como eu não gosto, aí eu fico. Só me pediu nesse ano. Porque eu tava fazendo o primeiro ano, me impediu de terminar. Pra eu passar pro segundo. Mas, ano que vem, eu tô estudando de novo que... Ela tá muito novinha pra mamar, mamadeira, tomar chá. Aí não pode. Só tem... Só no leite. Ela pode ficar só no leite materno. Uma gravidez na adolescência traz sérias implicações biológicas, familiares, psicológicas e econômicas. Sem qualquer estrutura psicológica, as jovens mães acabam se deparando com uma situação sem volta. O dever de cuidar de uma pequena vida junto com uma jovem vida em formação. A adolescente, ela não tem um preparo físico pra ser uma gestante, pra se desenvolver uma gestação. Ela chega a forçar a natureza pra desenvolver, ter uma criança com uma idade em que ela não estava preparada. Psicoemocional, cultural, isso tem que pensar. Esse aqui tá desejando a desejar um monte, tá faltando tudo. Ela ainda não amadureceu, não tem uma profissão. Às vezes, tá no começo da vida, tá estudando, se preparando pra ter uma... Uma profissão por menor que, por mais simples que seja, ela ainda não tá formada pra isso. O risco do parto é um parto de risco, de alto risco. Adolescente que vai ganhar neném. Aumenta o índice de partos cesarianos, partos cirúrgicos, que leva a um aumento de custos também. E de... Aumenta a morbidade e a mortalidade. Como também psicologicamente. Ela tá se desenvolvendo, esse é o momento da escolha da profissão. É o momento em que a sociedade exige que ela assuma um papel de adulto. E esse momento, o nascimento de uma criança, vem trazer várias complicações, dificuldades, para essa adolescente se desenvolver plenamente. Em 2008, a maternidade de Boa Vista realizou 7.727 partos. Destes, 2.056 foram em adolescentes com idade entre 10 e 19 anos. Só no primeiro semestre de 2009, foram registrados, no total, 3.774 partos. 1.022, o que corresponde a 27% deste total, são de mães adolescentes que deram à luz. A idade das jovens mães desperta para uma realidade assustadora. Crianças de 10 a 14 anos que deram entrada na maternidade, foram 107. Já as adolescentes de 15 a 19 anos, foram 915. Dados que apontam para uma iniciação sexual antes da hora. Na maioria dos casos, a falta de uma estrutura familiar corponidada é a responsável pela situação. Exatamente a estrutura familiar, que é o lastro, que é a base, que vai dar a estabilidade necessária para que esse adolescente não venha ter uma gravidez prematura, que vai trazer complicações para o seu desenvolvimento. É o diálogo com os pais, é a confiança que o adolescente tem com a sua família, porque nesse período, o grupo dos iguais, a turma do adolescente, ele é mais importante para o adolescente que a própria família, porque ele está estabelecendo os seus valores pessoais e questionando os valores da família. A estabilidade dos pais é a estabilidade dos adolescentes. Se compararmos a realidade de Roraima com o restante do Brasil, teremos uma disparidade enorme. Políticas de conscientização e prevenção são criadas e desenvolvidas todos os anos no Estado. Mesmo assim, a falta de interesse e a irresponsabilidade ainda reinam entre os jovens e adolescentes. Por mês, a Secretaria Estadual de Saúde distribui cerca de 172 mil preservativos, mas determinados fatores inibem a procura pelo material. Em alguns casos, nós temos dificuldade de acesso por conta do acolhimento dos profissionais de saúde, então alguns adolescentes não se sentem à vontade para buscar os preservativos e os métodos contraceptivos. O que é preciso? É preciso melhorar o nosso acolhimento, o nosso trabalho. É preciso melhorar, é preciso usar uma linguagem mais clara, mais objetiva com os adolescentes, para que eles tenham acesso à informação correta e possam decidir os métodos contraceptivos que melhor lhe convém para a utilização. Preservativos que, além de proteger contra uma gravidez precoce, indesejável e inconsequente, protege acima de tudo contra problemas mais graves, as doenças sexualmente transmissíveis. Legenda Adriana Zanotto